Um pouco sobre A Planta, né, que é a sua primeira regravação que você está fazendo agora, de um projeto seu. Sim. Eu queria saber como é que foi o processo de adaptação dessa música para o seu estilo novo. Sim. Então, essa música, A Planta, ela é uma regravação de uns companheiros, né, parceiros lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de onde eu venho, e ela foi gravada por uma banda 10 anos atrás, né, ela saiu há 10 anos atrás, uma banda chamada Dom Brás, que essa banda nem existe mais, era uma banda de samba rock, e eles do nada lançaram esse, era um reggae, assim, mas era outra onda sonora, né, e aí é uma música que eu me identifico muito, assim, né, me representa a mensagem dessa música, né, e aí eu levei para o produtor, para o Matheus Augustos, né, que ele até mora em São Paulo aqui, né, já faz um tempo, ele é lá da minha terra também, mas ele está morando aqui, ele é guitarrista do Almadien, da banda de reggae. Legal. E aí eu falei para ele, cara, queria descaracterizar, né, a versão original, para as pessoas que já conhecem a música lá do meu estado, não, tipo, não fica aquela impressão, assim, de nossa, de cópia, né, até porque eu sou outro artista, né, outro momento, e aí a gente foi com esse pensamento, né, de descaracterizar o original e fazer uma nova com elementos digitais, né, com esse híbrido, né, eu diria assim, entre o orgânico e o digital, né, trazendo esses elementos digitais aí. Cara, e quando ele me mostrou, eu já fiquei feliz de cara, assim, gostei muito do resultado que ele trouxe. E qual é a principal diferença que você vê do Sandin, lá do original, para o que você é hoje, né, como artista, o que mais mudou? É, cara, eu era Patrick Sandin, né, meu nome é artístico, meu nome é Patrick, eu era Patrick Sandin, fiz a mudança de nome por conta que o meu Patrick é só com K, e a galera sempre procurava com CK. Todo mundo já me chamava de Sandin, assim, eu tava no bar, no rolê, assim, passeando, e aí Sandin, e aí Sandin, já tinha esse cor de nome da galera, aí eu senti de mudar o nome, né, mas vamos dizer assim, dessa mudança é recente, né, talvez fez um ano agora, que eu sou Sandin, né, consegui mudar nas plataformas e tudo mais, mas hoje eu me encontro, assim, assim, mais focado, né, mais determinado nos meus objetivos, assim, né, sei aonde eu quero chegar, sei que o caminho é difícil. Legal. E pra quem não te conhece ainda, né, falando um pouco sobre a sua história também, desde essa outra fase pra agora, como é que a música começou a fazer parte da sua vida? Então, a música fez parte da minha vida desde cedo, né, dentro de casa, meu pai músico, né, instrumentista, tocou em várias bandas já, bandas lá do Grande do Sul, que a gente morava lá na época, né, eu sou natural do Paraná, de Maringá, e meu pai sempre tava de uma banda pra outra, assim, a gente sempre tava mudando de cidade, e esse contato veio de dentro de casa, né, meu avô também, acordeonista, é professor de dança, do Centro das Culturas Gaúchas, né, então sempre tive a música muito presente, assim, em minha vida, né, mas eu fui me relacionar com a música mesmo, assim, de pegar no instrumento, de querer saber mais, né, de querer me desenvolver nessa área ali, quando eu tinha uns 14 anos de idade, época de escola, assim, pagode, comecei tocando o cavaquinho, né, toquei samba e pagode bastante, aí depois me envolvi no samba rock, assim, acabei migrando pro samba rock, já comecei a tocar violão, e aí no meio do samba rock ali tinha uma banda chamada Dona Negra, né, e aí depois da Dona Negra eu já tava compondo já em reggae, assim, já tava trazendo reggae pro repertório da banda, mesclando com samba rock, já tava nessa onda, aí eu me lancei sozinho, assim, né, quando a banda acabou, eu falei, cara, eu vou gastar energia com o meu projeto, né, com a minha carreira, e aí eu acabei me lançando, assim, como carreira solo, né, e agora tô solo aí já faz um tempo, né, sandinho em banda, mas eu viajo, não preciso ter uma banda fixa, né, a ideia é itinerante. E qual foi a principal diferença que você viu de, além de se aprender sozinho, né, da carreira solo pra carreira em conjunto? Qual foram os desafios, os lados bons também disso, prós e contras? Sim. Cara, eu sempre tive um sonho de ter uma banda, né, pô, a banda, o negócio da banda, né, só que era muito difícil, assim, de caminhar todos na mesma velocidade, entendeu? Eu sempre fui aquele cara mais desenrolado, que já fechava a data com o dono do bar, que fazia frente do ensaio, né, que já fazia todo esse corre, assim, e a galera meio que não fazia muita coisa, entendeu? Não era democrático, assim. Em alguns momentos, né, algumas pessoas fizeram parte, eles somaram bastante, óbvio, né, mas eu sempre tava com a maior parte do corre, assim, na minha mão. Então, quando eu me tornei solo, eu meio que já sabia o caminho, entendeu? Cara, eu já faço isso, agora eu vou fazer pro meu negócio, entendeu? Sim. E foi tranquilo, assim, a adaptação, né, foi ok, eu diria. É, isso é, você falou, é igual grupo de colégio, né, quando um carrega o trabalho, os produtos ficam ali. É literalmente igual, cara. Totalmente. E sobre essa planta agora, ela vem com uma conversa de elementos, que é o reggae, MPB e samba rock. É, o que te fez levar pra esse gênero específico de música? Aham. É, na verdade, o... Ela é mais o reggae mesmo, né? Eu acho que eu diria, assim, que o MPB e o samba rock, eles estão impressos na minha identidade, né, sonora, assim, na minha... Na minha bagagem musical, assim, né? Como eu fiquei muitos anos fazendo bar, então, cara, tocava bastante MPB, música popular brasileira, né? Forró, pagode 90, pop rock, né, samba, então era bem eclético, assim. Então, faz parte da minha bagagem, né? E o samba rock, que eu tive duas bandas de samba rock, tipo, o repertório era muito samba rock, então, estudei bastante, ouvi bastante. Também tem o isso comigo, né, que você acaba absorvendo. Da água que você bebe, você absorve um pouco, né? Mas é assim que funciona. Mas qual dentro que você mais se identifica, tipo, que você vê que é seu... Se você tem o foco de carreira, por exemplo? É, cara, eu diria hoje, sim, né, que eu sou um artista de reggae, né? Carrega aí a bandeira. Mas eu também sou um artista, e o artista pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, né? Eu acho que, às vezes... Eu vejo que tem um lado bom de você nichar. Você consegue, né, às vezes, dar um mergulho mais profundo, pegar um público ali. Mas também, quando você está mais aberto, de repente, daqui a um ano ou dois, eu posso lançar um CD de samba rock, ou um single de... Uma música mais MPB, uma coisa mesclada, né? Eu acho que tudo é válido. Hoje em dia é uma chave, né? Você conseguir ser eclético, né? Você está em vários lugares para vários públicos. É... Mas o reggae tem muito disso, né? Ah, o cara, reggae roots ali, o reggae mais jamaicano, o outro é o reggae mais pop. Eu acho que todos os estilos têm isso, né? Então, é muito difícil agradar a todos, né? É, é verdade. Tem que ver o que segue ali no coração, né? Tipo, o que o público gosta. É um caminho, vai caminhando junto. Em relação a isso, que você falou até de seguir o coração, a gente não nega que a música seja um produto nosso, né? Que a gente está ali para vender o nosso trabalho, né? Claro. Todos os produtos, né? Inclusive. Mas, nesse caso, a gente fica muito refém em vez do que a indústria pede da gente, né? Tipo, que está vendendo mais. Como é que funciona o seu processo criativo em relação a isso? Você vai mais pelo que você está com vontade? Ou você leva muito pelo que a indústria está pedindo também no financiamento? Cara, a gente pensa na carreira assim como um negócio, né? A gente planeja. Só que nem tudo que a gente planeja dá certo. A gente vai reordenando, reorganizando, né? Eu tenho muito esse lance, assim, de sentir mesmo, assim. Pô, eu queria fazer isso. Eu queria gravar essa música, né? Que nem aconteceu com a planta, assim, né? Do momento. Porque se a gente for seguir, por exemplo, o padrão do mainstream, né, cara? É difícil. Porque nem sempre dá para acompanhar. Porque o que se aplica para o artista A, você aplica para mim, entendeu? Eu acho que essa regra, a galera faz muito isso, né? Dá certo para uma pessoa, todo mundo vai lá e faz meio que igual. Música curta, com introdução pequena, né? Com o refrão, tipo... É meio que as músicas até parecem iguais em algum momento. Tem uma fórmula, né, isso, né? De como fazer. Sim. Cara, eu acredito, assim, né? Tipo, eu tenho pessoas que me ajudam no trabalho. A gente conversa bastante, né? Mas a gente tenta fazer... Buscar uma originalidade, né? Acho que seria essa palavra, assim. Porque é muito difícil você ser original no meio de tantos, né? Você acha que hoje em dia as pessoas... Sim, acho que era a Chacrinha que falava, né? Que nada se cria, tudo se copia, no caso. Eu não sei quem era que falava isso. Mas você acha que hoje em dia os artistas ainda estão sendo tão originais, assim? Cara, eu acho que... É... Nada se... Tudo se cria, né? E se transforma. Eu acho que... A cópia, a cópia, assim, é... Não dá pra fazer. Porque chega feio. É plágio. É... A gente sabe. É crime, é antiético. Mas tudo é referência, né? Sim. Querendo ou não, na hora que você vai mixar um som, vai gravar... As pessoas querem saber mais. Me manda referência. Como é que você queria mais ou menos? Aí você faz uma playlist lá pro produtor, pro cara da mix lá. Com vários artistas que você gosta de sons de referência, né? Pra ele entender o que você tá querendo. Lógico, vem a energia da pessoa, né? A bagagem... A bagagem...